Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Falco, eu sou ilustrador e eu crio principalmente aquarelas e eu tô aqui hoje no canal da Fruto de Arte pra poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre os diferentes materiais que existem pra fazer aquarela e principalmente falar também o que você precisa, os materiais necessários pra começar a fazer aquarela então se você se interessava sobre isso e quiser saber mais sobre aquarela, continue assistindo Quando eu comecei a fazer aquarela eu tinha muita dúvida sobre os materiais que eu precisava usar porque se você parar pra pensar, existem muitos materiais diferentes, existe muita variedade de papéis, de pincéis e de tintas isso acaba às vezes até confundindo a gente é claro que existem alguns itens super essenciais, mas você não precisa se preocupar a princípio em pincéis muito diferentes ou tintas específicas, o que você precisa é começar com o que você tem acesso com o que você tem ao seu alcance e também não desistir de tentar Eu quero mostrar um pouquinho dos materiais que eu uso atualmente, que são os que me acompanham em todas as ilustrações pra você ver que os materiais de aquarela não são nenhum bicho de sete cabeças Então pra começar, o que você precisa ter pra usar aquarela são papéis com uma gramatura maior e específicos pra aquarela Eu gosto de usar muito o Monval da Canção, ele é um papel de 300g e ele tem pouca textura e eu gosto desse efeito e eu também gosto de ter sempre à mão um sketchbook menor e que eu possa levar pra qualquer lugar que isso me ajuda a praticar aquarela em diversos momentos, mas não precisa se preocupar porque logo logo a gente vai falar melhor sobre os papéis e sobre as características deles Além disso você vai precisar, é claro, de pincéis As vezes em uma ilustração eu gosto de usar mais de um pincel porque cada um deles tem uma característica diferente e dá um efeito diferente, uma pincelada diferente Eu gosto de usar principalmente um pincel maior que me ajude a dar pinceladas mais carregadas com mais tinta e também um pincel menor e com uma ponta mais fina que me ajude a fazer alguns detalhes na ilustração É claro que existe aí uma variedade muito grande de pincéis, vários tipos e de vários formatos e como eu falei, cada um deles tem um efeito diferente na ilustração Mas não precisa se preocupar em conhecer todos, usar todos nas suas pinturas em aquarela porque muitas vezes alguns deles você não vai precisar em certas situações Então a sugestão que eu dou é que você comece com alguns pincéis mais simples e que sejam mais acessíveis pra você Pra você ir praticando e conforme você for pegando o jeito, você vai conhecendo pincéis diferentes e experimentando técnicas diferentes Além disso você vai precisar, é claro, das aquarelas, as tintas mesmo Existem também vários tipos de aquarelas e assim como os pincéis, eu não tenho uma favorita Eu gosto de usar diversos tipos e mesclar eles nas minhas pinturas Eu gosto de usar principalmente aquarela em pastilha e aquarela em tubo Mas todas elas a gente vai mostrar também melhor nos próximos vídeos Além desses três itens, não pode faltar também um potinho com água, um papel ou um paninho que você pode só usar pra limpar o seu pincel e também alguns godês como esses aqui que você vai usar pra misturar suas tintas e pra fazer novas cores Além disso existem também alguns itens que talvez você não precise pra poder começar a fazer aquarela mas eles vão te ajudar a fazer algumas técnicas e alguns efeitos como essa máscara pra aquarela que você pode usar pra proteger algumas áreas da ilustração que você não queira pintar, que você não queira que pegue tinta naquela área E também existe um verniz que você pode passar na sua ilustração depois de finalizar pra proteger ainda mais a sua pintura Bom, esses são alguns dos itens que eu uso e também aqui no canal da Fruto de Arte nos próximos vídeos a gente vai mostrar melhor esses materiais falar mais sobre as características dos papéis, dos pincéis e das tintas e também mostrar alguns itens a mais que você pode usar nas suas pinturas então se você quiser saber mais sobre essas características dos produtos se inscreve aqui no canal da Fruto de Arte pra você poder ver os próximos vídeos também e se ficou qualquer dúvida sobre esses materiais deixe seu comentário aqui embaixo pra gente e lembra de visitar também tanto a loja virtual quanto a loja física da Fruto de Arte pra você conhecer esses e outros produtos e até o próximo vídeo!